Olá gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. Hoje eu vou trazer exercícios, uma revisão sobre emissões alfa, meia-vida, fusão e infinição nuclear. Aqui a gente tem a primeira lei da radiatividade, que quando um núcleo estável emite partículas alfa, ele tem a massa reduzida em 4 e o número atômico reduzido em 2. Essa é a primeira lei da radiatividade. Então aqui se ela era 235, ele vai para 231 e embaixo, que é o número atômico, 92 vai para 90. A segunda lei é a da emissão beta. Quando ele emite beta, o número atômico aumenta em uma unidade e a massa permanece inalterada. E a emissão gama, que não são partículas, são ondas eletromagnéticas com comprimento de onda muito pequeno. O poder de penetração das radiações gama é maior do que a beta e alfa. Então aqui a gente vai fazer esse exercício para a gente revisar essa parte aí, relembrar algumas coisas. Tem um chumbo que emite uma partícula beta. Então se ele emite beta, o número atômico dele, ele vai aumentar em uma unidade. A massa atômica permanece a mesma. Então o Pb é 0 e menos 1, ele vai se transformar no 214 e aqui 83, em um novo elemento da tabela emissão periódica. Então tá aí a resposta. Ao se desintegrar, o átomo de Rn se transforma no átomo de polônico. Qual o número de alfa e beta que ele vai emitir? Ele quer saber que para esse se transformar nesse, quantas alfa e beta ele teve que transmitir. Nesse caso você deve começar pelas emissões alfa, porque a gente só vai saber quantas alfas ele emitiu pela variação da massa atômica do átomo. Então você começa emitindo partículas alfa até que o valor de cima, independente do valor de baixo, vai mudar, mas não precisa você descobrir que o número de baixo seja igual ao número de baixo do outro, inicialmente, mas até que 222 seja igual a 210. Então você vai emitindo o alfa até que o valor de baixo seja igual a 210. Então você emite um alfa, ele vai para 218 e aqui vai ficar 84. Você aí vira um elemento qualquer aqui, x. Ele emite alfa de novo, 214 e aqui vai para 82. Aí ele emite alfa de novo e ele chega no 210 e 80. Ele se transformou no elemento A. Então a gente já sabe que ele emitiu três partículas alfa. Então aí você vai pegar o átomo gerado só com alfa e vai verificar o que está faltando para chegar ao átomo P.O., que é 84, 210. Está faltando quatro, né? Então são exatamente quatro emissões beta que ele vai fazer. Então você vai reparar que de 210, 80, o elemento que eu coloquei aí, ele vai emitir beta quatro vezes, porque beta aumenta de um em um, né? Até chegar no valor 84, tá? A beta, 210, 82, C, beta de novo, é 210, 83, D e vai chegar no 210, 84 e é o P.O. Então ele tem que emitir, com a bagunça aqui, três, alfa e quatro beta para poder se transformar no elemento poluno. Aqui é o mesmo princípio da questão anterior, nessa questão 3. Você vai verificar o que acontece quando um átomo A passa a ser o átomo B. Qual foi a emissão, qual foi a partícula que ele emitiu? Você vai verificar a massa atômica e o número atômico. Se mudou em quatro unidades, é alfa. A massa atômica mudar em quatro unidades é alfa. E também o número atômico mudou em duas unidades, no mínimo em duas unidades, é... Você confirma que é alfa. Beta em cima não se altera, só altera o valor embaixo, que aumenta. Então aqui ele emitiu alfa, daqui pra cá ele emitiu beta, daqui pra cá ele emitiu beta, e daqui pra cá ele emitiu alfa. Então, duas partículas alfa e duas beta. Questão 4, que a gente já fez várias vezes essa questão aí, é um átomo X, que tem o número atômico e a massa atômica, emite uma partícula alfa e vai se transformar num átomo Y e depois emite uma beta. Ele vai emitir uma alfa e uma beta, ele quer saber o que vai acontecer. Então, esse elemento aí, que é o 92 e 288, que é o elemento X, o átomo X, ele emite uma alfa. Aí ele vai ficar com 234 e 90, vai ficar um átomo Y. E depois ele emite uma beta, aí quando ele emite uma beta vai ficar 24 e 91. Vai se transformar num elemento qual que é, eu vou chamar de Z. Então ele quer saber qual é o valor... É, eu clico aqui, ah tá, tem alternativas aqui. Ele se transforma nesse aqui, vamos ver qual é a pergunta. Os átomos Y e Z são isótopos, vamos ver. Y e Z são isótopos, tem a mesma quantidade de prótons, não. Um é 90 e o outro é 91. O átomo X e Z são isótopos, tem a mesma quantidade de nêutrons. Esse aqui tem quantos nêutrons e esse aqui tem quantos nêutrons, né? Esse aqui você tem que subtrair. Vou pegar a calculadora aqui pra não errar essa conta, tá? E aqui... É, pra gente ganhar tempo também. 238 menos 92. Vai dar 146 aqui. Aqui tem 146 nêutrons e esse aqui é 234. 234 menos 91. 43. Então eles não são isótopos, tem a quantidade de nêutrons diferente. Vou aproveitar e calcular essa daqui, ó. Esse aqui tem 234 menos... 234 menos 90. Esse aqui tem 144. Nenhum aqui tem a mesma quantidade de nêutrons. Agora, Y e Z, eles são... Ele tem a mesma massa, né? Y e Z, eles são isóbaros. X e Y são isóbaros. X e Y são isóbaros. Não. O átomo A, o átomo Z, possui 143 nêutrons. O átomo Z, possui 143 nêutrons. Então, essa é a nossa alternativa correta. É a letra D. Ele tem a mesma... Ele tem 143 nêutrons. E o átomo Y, possui 92... Falou que, dois prótons Y. Não. E Y possui 90 prótons. Então, aqui tá errado. Vamos lá. Esse aqui é a mesma ideia do outro. Só que, por favor, vai dar tempo, vai dar tempo. Não, tem espaço aqui pra fazer. O átomo Y, ele tem um número atômico e massa atômica. E ele vai emitir 3 alfa e 1 beta. Ele quer saber qual é o novo átomo aí resultante. Fazendo diretamente aqui, né? Sem fazer aquelas coletorninhas. Você tem aqui um átomo, que é 238 e 92, que é o Y. Emite 3 alfa. Alfa, 230 e 4, 90, que é o átomo qualquer aí. Emite alfa de novo. 230, 88, um átomo qualquer. E, por último, alfa. 226 e aqui 86. E depois emite uma beta. Então, vai ficar 226 e aqui embaixo 87, que é um átomo qualquer. É justamente essa resposta aqui, né? A letra R. Fácil, né? Meia vida é o tempo pra que a massa de um átomo seja reduzida pela metade. Então, passado o período de meia vida, a massa do isótipo radioativo vai ser reduzida pela metade. A gente pode calcular isso através desse diagrama ou pode usar uma equação que está escrito aqui. Então, eu tenho 20 gramas. Como aqui é pequenininho, a gente pode fazer aquele diagrama, né? Eu tenho 20 gramas de um material radioativo. Qual é a meia vida dele? Decresce para 5 gramas. Ele vai chegar até 5 gramas depois de 16 anos. Daqui pra cá é 16 anos. Só que daqui pra cá não é a meia vida, né? A meia vida é quando se reduz pela metade. Aqui não é a metade, não. 5 não é a metade de 20. A metade de 20 é 10. Pronto. E de 10 pra 5 é meia vida, né? Então, aqui é uma meia vida. Aqui é o P. E aqui é a meia vida. A soma das duas meia-vidas vai dar 16. Então, uma meia-vida só é 8. Então, a resposta aqui é a letra R. Fazendo aqui rápido, sem precisar fazer aquelas contas lá. Aqui também dá pra fazer o diagrama sem precisar fazer aquela fórmula, né? Eu tenho 16 gramas. A meia-vida é 15 dias. Passou 15 dias. Vai pra 8. 8 gramas. Passou 15 dias. Vai pra 4. E passou 15 dias. Vai pra 2. Mas ele tem que fazer isso até quando? Até chegar a 60 dias. E depois de 2 gramas, ele vai chegar pela metade, que é 1 grama. Passou 15 dias. Então, você soma todos os 15 e tem que dar 60. E a resposta é 1 grama. Depois de 60 dias, ele vai chegar até 1 grama. Bem, aqui, vamos fazer um uso da equação só pra gente verificar como é que ficaria. Eu tenho aqui um elemento de meia-vida 4. Aí você tem que colocar os dados aqui, né? 4 horas. A massa inicial é 40. E o tempo é 12 horas. Porque ele quer saber qual é a massa final. A equação pra você calcular a meia-vida é essa daqui, ó. M0 sobre M. Que é uma função exponencial, né? O tempo é 12 horas. A meia-vida é 4 horas. Então, vai ficar 12 sobre 4 igual a 40 sobre M. 12 sobre 4 é 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 igual a 40 sobre M. Aí, 12 elevado a 3 é 8. 8 é igual a 40 sobre M. Então, significa dizer, trocando as posições aqui, que 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 grama. Então, você chega na resposta da letra... Não sei se deu pra ver aqui. É a resposta dessa questão número 8, tá? Dá pra fazer mais 2 aqui. Aqui dá pra fazer direto, sem usar a equação. Todas essas dá pra fazer direto, sem usar a equação. 008 miligrama. Vai se reduzir pela metade. 004 miligrama. E depois vai se reduzir pela metade. 002 miligrama. Ele quer saber daqui até aqui... Qual é o tempo, né? A meia-vida é 28. Então, daqui pra cá é 28. Daqui pra cá é 28. Então, o total é 56. Total é 56. Aqui, novamente, só que essa aqui é um pouquinho complicada, porque você tem que usar um pouquinho da matemática aqui, né? Eu tenho uma certa massa, ele não sabe qual é a massa. Ele vai se reduzir a 200 gramas em 36 anos. E essa mesma massa leva 60 anos pra se reduzir a 50. Deixa eu ver como é que faz essa daqui. Tem que saber qual é a meia-vida, né? Então, se daqui pra cá é 36 e daqui pra cá é 60, é igual àquela outra questão, né? Então, quer dizer que daqui até 50, usando o mesmo pensamento aqui, sem usar conta nenhuma, é a diferença de 60 com 36, né? No caso, é 24. Se de X até 50 é 60, então quer dizer que de 200 até 50 é 24 anos, né? Grama não, 24 anos. Mas aí, a resposta não é 24, né? A resposta é... Como é a meia-vida, né? A meia-vida se reduz à metade. Então, entre 200 gramas e 50 gramas tem 2 períodos de meia-vida. Por quê? Porque é 200 e vai se reduzir à metade. Aqui é meia-vida. 100 gramas, né? Que é a metade. 200 se reduz pela metade e depois se reduz pela metade. Só que aqui é uma meia-vida e aqui é uma meia-vida. Mas eu sei que o total é 24 anos. 2P aqui, P mais P tem que ser igual a 24. Então, P mais P é igual a 24. Então, 2P igual a 24. P é igual a 12, né? 12 anos, letra R. Essa aqui você tem que ter que ter pensado dessa forma aí pra poder responder corretamente. Bem, a gente volta depois com mais exercícios sobre esse tema aí. Meia-vida, emissão alfabeta e fusão eficiência. Meia-vida. E aí E aí E aí E aí E aí